Sabe de onde vem o melhor pão de Portugal? O Clube de Produtores leva-o à origem. Somos uma pequena empresa familiar aqui na aldeia de Gimonde, no nordeste transmontano. Nós, essencialmente, fazemos o pão de trigo, o pão de centeio e o folar transmontano. Tentamos ter os produtos que sejam genuinamente transmontanos. O nosso pão aguenta-se todo dia estaladiço porque é cozido em fornos de lenha. A nossa lima proporciona o verdadeiro sabor de antigamente. Prove os melhores sabores de Portugal no Mercado de Sabores, os mais famosos produtos portugueses e as receitas dos melhores chefes nacionais num evento de apoio à produção nacional. De 23 a 25 de setembro, no Pavilhão Atlântico. Uma iniciativa continente com a RTP.